O encontro com lideranças locais e a imprensa foi na sede do Grupo Guerra. Além de Sérgio Moro, senador eleito pela União Brasil e o deputado estadual reeleito Luiz Fernando Guerra Filho, do mesmo partido, prestigiaram o evento aos suplentes do senador eleito Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra. Moro foi eleito com mais de 1 milhão e 900 mil votos, 18 mil e 600 em Pato Branco. Guerrinha fez mais de 58 mil votos para deputado, 24 mil aqui na cidade de Pato Branco. Eu estou extremamente honrado pela votação expressiva do sudoeste do Paraná, uma confiança e uma responsabilidade muito grande por conta da votação que obtivemos aqui, a nossa casa, a nossa terra e nós queremos que o nosso sudoeste cada vez mais progrida com pessoas de bem, representando à altura os cargos eletivos na qual nós nos propusemos. O propósito dessas viagens até esse ano, mesmo previamente ao início do mandato, que é apenas em 1º de fevereiro, é principalmente agradecer, manifestar essa gratidão. Aqui no sudoeste nós tivemos um grande apoio do grupo político da família Guerra, do Ricardo Guerra, que inclusive é meu suplente, do deputado aqui Luiz Fernando Guerra e eu tenho certeza que isso foi um grande diferencial para que nós tivéssemos uma votação expressiva na região. Eles reiteraram o trabalho pelo Estado e a região. O eleitor paranaense fez uma escolha muito clara ao MLG, que é um senador independente e quer um senador, pelo meu histórico, que seja também oposição ao governo federal que foi eleito, do governo Lula. Então nós teremos essa posição, mas sempre com aquele olhar para o interesse nacional, mas igualmente para o interesse do Paraná e dos interesses regionais, considerando aí todas as cidades. O desenvolvimento da nossa região sudoeste, o setor produtivo como uma mola propulsora da economia do nosso Estado, fortificação do homem e da mulher do campo. Nós temos uma pauta muito extensa com relação à infraestrutura. Nós estamos agora cerca de 10% para entregar a obra que realmente nós esperávamos tanto, que é a 280 PRC, uma rodovia ultramoderna, com a compreensão do governo do Estado, de que o pior trecho dela nós pudéssemos dar um modal realmente que fosse pioneiro no Estado do Paraná. Que isso se estenda também para as rodovias vicinais, para que a gente possa dar cada vez mais qualidade para quem produz o nosso Estado.